Este é o Mirante do Sol, na Serra do Cabral, em Joaquim Felício. É um lugar muito bonito, a natureza aqui está bem preservada e bem conservada. Vamos mostrar para você um pouco do Mirante do Sol e você vai ter certeza que realmente é um lugar muito bonito. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, a gente está aqui no Mirante do Sol, que é um mirante criado há pouco tempo. Tem uma visão linda aqui da cidade, da região, da zona rural. É um ótimo local para tirar fotos, apreciar a paisagem mesmo. E aqui é o ponto inicial para a gente continuar o passeio da Serra do Cabral. Olha que vista linda essa que estamos aqui agora. O nome desse local é Pedra Alta e realmente ela tem uma vista muito bonita. Não dá para mensurar a altura dessa pedra, mas ela é muito alta e muito bonita. E aqui a gente está longe dela ainda. E a gente está indo em direção a ela e lá tem muitas coisas bonitas para a gente ver. Pinturas rupestres também. Vamos lá? Você é nosso convidado. Nossa, Lili, essa Pedra Alta é muito bonita mesmo. A visão dela está melhor. É, vou mostrar aqui para você a parte da Pedra Alta de frente. Aí tem mais algumas coisas interessantes. Quer ver? Mostrei. Nós vamos ver agora o primeiro. o primeiro painel de pinturas rupestres. E aí E aí Parece Cipó, mas há uma raiz. Este lugar é onde estão os maiores painéis de pinturas rupestres aqui da região de Joaquim Felício. E como vocês podem ver, igual aqui no fundo, a gente tem uma representação de... Olha, eu acho que parece ser um... Viado? Mas tem um cavalo aqui que está sendo puxado, não tem não? Tinha cavalo essa época não, menino? Então é tudo viado mateiro mesmo e eu que estou cismado aqui que tem um cavalo puxando uma carroça. Então essa pintura mesmo que você está vendo, ela é representação de uma caça. Vou filmar ela mais detalhada para você, para que você veja a beleza que é este lugar. Ok? Então vamos lá. E também tem os paredões de pedra, né? São muito bonitos. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha a imersidão dessas pedras. A gente fica bem pequeno aqui ao redor delas. A imensidão delas é incrível A beleza do lugar Encanta demais A gente fica sem palavras Aqui em meio a esse lugar tão lindo A gente tá saindo aqui agora da Pedra Alta E foi uma visita fantástica E conhecemos as pinturas rupestres Famosas aqui de Joaquim Felício E estão bem preservadas E isso é importante Aqui tem muita preservação ambiental Tem muitas visitas ainda Que não foram liberadas ainda E nós esperamos que o parque continue assim Que as pessoas vejam as belezas históricas Que tem aqui E que elas fiquem preservadas para sempre Elas tem em torno de 1600 anos Estão aí até hoje para a gente ver Marcas do nosso passado É importante as pessoas virem Carregar o lixo Não deixar lixo As pinturas não podem ser tocadas Para que durem mais tempo Porque algumas já estão perdendo com o tempo Com a chuva Estão se perdendo Então assim o que puder preservar É importante E Joaquim Felício está sendo uma surpresa para a gente Porque tem uma beleza imensa aqui o lugar Além dessa beleza imensa E a gente vai conhecer apenas um terço dela Só um terço que pena A gente deve voltar para conhecer mais coisas E mostrar mais de Joaquim Felício para você E essas pinturas aqui Que a gente acabou de mostrar para você Ela fica no Parque Estadual da Serra do Cabral Então lembre-se Se vier aqui O Arilson vai te trazer para conhecer A Pedra Alta No Parque Estadual da Serra do Cabral Fica a dica Nós temos um passeio assim Independente Porque não tem como você englobar isso tudo Em certa cachoeira Esse aqui é bom Eu gosto muito desse passeio Eu chamo de passeio principal por isso Ele engloba tudo Ele faz o melhor caminho da serra Ele pega o mirante Pega as pinturas Vai para o lago Que é a principal atração É diferente Cachoeira nessa região nossa Aqui é normal Quase todas as cidades tem uma cachoeira Mas o lago não Por isso que a procura por ele É bem mais alta E também a gente incorpora As cachoeiras também nesse passeio Logo depois Na verdade Essa aqui é só uma das rotas Que tem aqui Isso São vários roteiros Nós temos vários e vários roteiros Mas como Normalmente o pessoal Vem com um ou dois dias Para visitar Aí Dificilmente a pessoa que vem Conhece toda a beleza Que nós temos aqui na nossa região Eu acho que Você podia vir aqui Todos Passar um ano aqui Que eu acho que ainda não ia conhecer ainda Conhece não É porque a Serra do Cabral Engloba várias cidades Jornal da Feliz Goianópolis Francis Dumont Agu de Lima La Sance Vaz da Palma E todas as cidades Que tem Que é em volta da Serra do Cabral Tem vários rios descendo Da Serra Essa Serra Nossa Que é conhecida como Uma caixa d'água É Que tem várias nascentes Vários rios Que nascem em cima da Serra E a água vai lá para baixo E segue para a Rio das Velhas E o São Francisco O jeito que está aí O que importa é que esses rios todos É importante É importante Preservar esse manancial Todo aqui Sim E a gente começou A conhecer a Serra do Cabral E eu pelo menos achei muito bonito Aí eu me interessei mais Em a gente fazer esse roteiro De pegar todas essas cidades Que compõem a serra Para conhecer a região Eu achei fantástica mesmo Eu achei fantástica mesmo